Ei, olá, prazer em te conhecer Ei, olá, que bom, quanta diversão Tanta alegria por aqui Tanta gente ainda pra chegar Que lindo, é lindo Tanta amizade a repartir Tanto bem para compartilhar Que lindo, é lindo Desce e sobe, a vida é assim Gira, gira, o mundo agirá No parquinho do meu coração É tanto amor que eu tenho pra você Parquinho de praça, de clube, de casa Sorvete, pipoca, jujuba Criança, travessa, não para, não cansa Descalça, correndo na areia Ei, olá, prazer em te conhecer Ei, olá, que bom, quanta diversão Tanta alegria por aqui Tanta gente ainda pra chegar Que lindo, é lindo Tanta amizade a repartir Tanto bem para compartilhar Que lindo, é lindo Escorrega o escorregador Balançando pra se divertir No parquinho do meu coração